Ao Salvador vivente, eu sigo com amor. Por sua vida tenho real consolação, que vive e é bem certo, Jesus o Redentor. Pois sua voz eu sinto no coração, Jesus, Jesus, a vida em meu coração. Andar com Ele, ouvir minha voz, eu sinto um grande prazer. Jesus, Jesus, a autora da salvação. É a fonte eterna, Deus saber, é a vida do meu ser. Em mim se manifesta a vida de Jesus. Por fé estou unido ao Pai Celestial. De nada deste mundo, agora me seduz. Jesus, Jesus, a vida em meu coração. Cantar com Ele, ouvir minha voz, eu sinto um grande prazer. Jesus, Jesus, a autora da salvação. É a fonte eterna, Deus saber, é a vida do meu ser. Júbila-se, 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 júbila-se. Alegre, vende, exalta, a Cristo em céus, só rei. Bem perto já se encontra a tua redenção. Conserva-te, unidão, a sua fé. Jesus, Jesus, a vida em meu coração. Andai com Ele, ouvir minha voz, eu sinto um grande prazer. Jesus, Jesus, a autora da salvação. É a fonte eterna, Deus saber, é a vida do meu ser.